E agora vamos àquele momento que vocês mais esperam. Top News com Vinheta Nova. Top News. Essa vinheta nova... Pra quem nunca assistiu o programa, é uma vinheta nova. Eu só não jogo essa caneca em você porque eu não tenho outra. Também porque não quer. Já falei que tem que vender os produtos. Eu estou trabalhando nisso. Eu tenho uma reunião semana que vem que eu já marquei. Muito bem. Bom, muito bem. Top News, as notícias que você não pode perder hoje. Você não joga caneca em mim porque você está toda Hare Krishna. Está toda paz aí. Na internet. Brasil está difícil para todo mundo. Nós vimos que Lulão é uma pessoa que tem direito a seguranças, assessores, a uma verba, cartão corporativo, como ex-presidente da República. Mas o Lulão está pagando advogados caros. O Instituto Lula está aí quatro anos sofrendo nas mãos da Lava Jato. E é por isso que eu quero apelar para a sua solidariedade brasileira. Ontem, já conclamei vocês todos a entrarem nessa união comigo, com o MBL, na campanha Ajude um Juiz Carente. E hoje eu quero que você tire o escorpião do bolso para ajudar o nosso querido Lulão. Eu sei que você já contribuiu em todas as outras vaquinhas do PT, mas essa é especial, essa é por uma causa que toca o meu coração. Na tela, Brasil. Cadê a outra? A que vale a criatura de Jesus? Você pega da concorrência e põe na tela, Salgueirinho? Vocês querem me derrubar, né, criatura? Não, é mostrar que a gente também respeita o trabalho dos amigos. Não pode pôr essa mesma aí, Bruno. Isso. Está demais hoje, né? Hoje está um dia espetacular. Despetacular, vamos aí. Faça parte, contribua. Vamos juntos manter o Instituto Lula em atividade neste primeiro semestre de 2018. O que está acontecendo? Deixa eu ler até com voz de locução dos anos 90. Como todos sabem, o Instituto Lula tornou-se um dos alvos da campanha judicial e midiática que é movida contra o ex-presidente. Por conta disso, a sua sobrevivência encontra-se ameaçada. E você pode contribuir com R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 1.000,00 ou digite outro valor. E aí você digita o seu nome completo e CPF. Se você é de empreiteira, diz que dois. Se você é... não tem isso? Não, você pode também colocar como pessoa jurídica e transformar até em uma doação mensal, que foi o que eu fiz. Um carnê. Eu queria saber, vocês aí da produção, vocês doaram quanto? Você doou quanto, voz da consciência? Eu doei R$ 2,00. Mensal, né? Mensal. Mensal. Salgueirinho doou quanto? R$ 50,00. Mensal? Mensal. Bruno doou quanto? R$ 10,00. Mensal. Centavos, é. Então é isso que eu quero chamar você, brasileiro, para fazer mais esse ato de solidariedade por essa pessoa tão necessitada. Eu sei que o Brasil é solidário, a gente é brasileiro, acredita em tudo. Então eu estou fazendo essa campanha, contribua para essa vaquinha. Não deixe o Instituto Lula parar de funcionar.